Como criar um lettering completo se eu não sei desenhar? Assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar tudo por aqui. Bom, eu sou a Marina e se você ainda não é inscrita no meu canal, mas tá sempre por aqui assistindo os vídeos, poxa, se inscreve aí, vai, não custa nada. Só clicar no botão de inscrever-se que aparece aqui embaixo. E se você tá aqui porque você quer aprender lettering, me siga lá no Instagram também. No Instagram tem um conteúdo complementar a esse conteúdo que eu faço aqui no canal. Faço várias lives analisando e ajudando vocês com as dúvidas de vocês. Então me siga lá, meu arroba tá aqui embaixo, arroba Marina via boi. Se você nunca fez lettering antes, tá começando agora, acha lettering uma coisa interessante, bonita, tem vontade de aprender, ou se você já faz um pouquinho, mas ainda tem muitas dúvidas de como fazer isso, assiste esse vídeo que eu vou te dar todas as dicas do passo a passo completo pra você saber como fazer um lettering do zero até o final. Porque existe um processo criativo, etapas, né, que você precisa seguir, que vai deixar o seu trabalho mais rápido e mais fácil também. Bora lá, primeira coisa, primeira tarefa que sempre tem que fazer é escolher a frase, né, pensar na frase que você vai usar pra o seu lettering. A frase que eu quero fazer aqui é a frase que é o seguinte, podemos recomeçar todos os dias. Por que que é importante escrever a frase num papel? Pega aí qualquer pedaço de papel rascunho e escreve a frase inteira, por quê? Primeira coisa, o que que acontece muito? Primeiro erro que as pessoas cometem. Na hora de fazer o lettering, se você não escreve assim, você vai fazendo direto, tem gente que às vezes esquece alguma palavra, come uma palavra da frase ou come uma letra, passa despercebido, porque você tá tão focado em desenhar, que às vezes você esquece da grafia correta, esquece de vírgula, esquece de letras e esquece de palavras. Então escreve a frase no papel pra você olhar pra ela. Com isso você já vai ter uma noção de espaço, quantidade de letras e tudo mais. Segunda coisa, qual palavra você vai dar destaque? Você pode dar destaque pra duas, três palavras? Nesse caso aqui, o meu destaque vai ser a palavra recomeçar. É sempre bom enfatizar aí qual palavra você vai dar destaque, porque na hora de você montar o layout e tudo tem que ser pensado nisso. O que é dar destaque? Vamos falar também, explicar direitinho. Dar destaque é fazer a palavra um pouco maior. Essa palavra, a letra vai ser maior do que a das outras. A letra pode ser mais trabalhada, com mais detalhes, enfim, tá? Isso é dar destaque. Bom, segunda coisa que é importante. Qual que é o próximo passo aqui do lettering? Fazer as tal miniaturas, thumbnails, como você quiser chamar. Num papelzão aqui de rascunho, né, que não é nada oficial, você vai fazer algumas thumbnails que você vai decidir mais ou menos o layout do lettering pra você ter opções e depois escolher qual vai ser a finalista aqui, né? Eu ia fazer quatro thumbs, mas eu vou fazer só três. Ai, Marina, quantas thumbs você costuma fazer? Eu faço meia dúzia. Olha, eu acho muito. Eu faço umas três, quatro, acho que quatro é um bom número de thumbs, três também, porque é o suficiente pra você variar aqui o layout de uma pra outra e depois resolver, né, qual que você vai escolher. Seis opções, eu acho muita coisa. Não precisa fazer tudo isso, tá? E essas thumbs, elas têm que ser rápidas. Então, ó, desenhei aqui três retângulos imitando, né, como se fosse uma folha de papel, outra folha e outra folha. Não precisa usar régua, não precisa caprichar nem nada. Agora, tem que ser um rascunho tosqueira mesmo, uma coisa mais rápida, porque você não precisa perder tempo aqui. Você só vai planejar o layout do seu lettering pra poder escolher depois aquilo que você gosta mais. Então, por exemplo, eu posso escrever a palavra podemos aqui, recomeçar maior aqui ocupando esse espaço, todos os dias. Então, imagina, né, podemos... Aqui, você também não vai se preocupar com o estilo da letra, que cor vai ser o lettering. Se vai ser azul, verde, vermelho, não importa. Não é hora de você pensar nisso ainda, tá? Tem gente que capricha, faz uma thumb. Nossa, não precisa, você só tá gastando tempo, perdendo tempo com coisa que não precisa. Faz exatamente desse jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Posso escrever também a palavra podemos pequenininha aqui, recomeçar num arco aqui, talvez. E aí, todos os dias. Eu acho legal deixar os dias juntos na mesma linha, porque aqui só tem duas letras, aqui só tem quatro, aqui tem cinco, essas outras palavras são maiores. E aí, com isso, eu divido melhor o espaço, né? Uma coisa que eu não gosto muito de fazer, vou fazer aqui embaixo, por exemplo, né? Podemos recomeçar todos aí os dias. Deixar esse os sozinho aqui, sem nada. Eu não gosto, acho que fica estranho. No layout, às vezes, não fica legal, fica sobrando muito espaço, fica meio pelado aqui, sabe? Então, toda vez que tem, assim, uma palavra, um artigo, um pronome, enfim, que tem, sei lá, duas letras, eu sempre tento deixar ele junto com alguma outra frase do lettering mais curta, que aí você consegue centralizar o texto de uma maneira mais uniforme, sabe? Então, por isso que eu já estou deixando os dias juntinho aqui. Até poderia fazer, né? Todos os e a palavra dias embaixo, mas assim, pela contagem de letras, vai ficar mais interessante, vai ficar melhor. Porque vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa daqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui tem cinco e aqui tem seis, então fica mais uniforme o bloco de texto na composição. Poderia também fazer, deixa eu ver, recomeçar numa faixa, assim, grandona. Aí o podemos aqui menor. Porque, né, caberia uma ilustração aqui, cabe uma ilustração aqui, também cabe alguma, né? Se eu quiser colocar uma ilustração, também eu posso aproveitar e pensar nisso, né? Sei lá, você vai fazer lá três, quatro thumbs, igual eu fiz aqui, com jeitos diferentes, ângulos, posições diferentes, você pode mudar ainda mais de uma pra outra. Fez lá três, quatro thumbs, olha qual delas é a sua preferida. É assim que você vai escolher, qual que você gostou mais. Eu, por exemplo, gostei mais da segunda. Eu vou fazer essa daqui. Por quê? Eu tô pensando em fazer um arco-íris, uma coisa iluminada? Não sei. Então, eu acho que eu gostei mais dessa daqui, e é com ela que eu vou seguir. Beleza, thumb escolhida. Tenho aqui o meu papel, que é o papel que eu vou realmente usar pra fazer o meu lettering no meu desenho. E agora o passo número três é fazer margens nessa folha, né? Porque a gente não escreve grudado em cima, do lado, embaixo. Não, a gente sempre tem uma margem, um espaço pra ter um respiro aqui, porque precisa disso visualmente pra ficar mais agradável e tudo mais, né? Então, eu já vou fazer uma margem aqui que eu tô deixando... É mais ou menos, tá? Não precisa ser tão certinho porque não vai ter linha, não vai ter nada, mas pelo menos aqui pra delimitar. Tô deixando dois centímetros de cada lado, e aí, em cima e embaixo, eu vou fazer pelo menos três. Pode até ser que tenha mais, depois mais. Eu vou deixar pelo menos... Deixa eu colocar só mais uma linha aqui pra não ficar torto. Vou deixar com pelo menos três aqui e três centímetros embaixo. Beleza, qual é o passo número quatro? Planejar aqui a composição com as linhas guias. Por quê? Eu já tenho a minha thumb, eu tenho a miniatura que eu fiz aqui, e agora eu preciso fazer as linhas guias de acordo com a thumb que eu escolhi, tá? Então, primeira coisa, sempre muito importante, vou marcar aqui o meio da folha pra eu saber onde é exatamente o centro da minha área de desenho. Isso me ajuda muito a posicionar as palavras, cada uma no seu lugar, pro lettering ocupar o espaço de uma maneira uniforme, harmoniosa, não ficar aquela coisa muito concentrada em cima, sobrou muito espaço embaixo, faltou e tal. Erros muito comuns também que eu vejo por aí, tá? Então, agora é hora de fazer as linhas guias. Nessa hora aqui, você pode usar as réguas, né? Usa aí a régua que você tem em casa. Vou até deixar aqui em cima mesmo. É, pra você fazer essas linhas guias, você pode até, se quiser, ter um capricho a mais aí de colocar medidas e tal, pode colocar medidas no seu desenho e essas guias vão te ajudar na hora de fazer agora, né, a segunda, a segunda parte, não, a quinta parte, que são as linhas de construção pra você fazer o rascunho do lettering aqui maior. Pronto, a quarta etapa aqui já tá feita, que é, né, as linhas guias pra eu planejar direitinho aqui a composição. Agora eu vou pra quinta etapa do lettering, que é escrever, desenhar somente as linhas de construção das letras. Eu não vou me preocupar ainda com detalhamento, com cor, com nada disso, tá? Então, fazendo aqui as linhas de construção, por exemplo, a palavra podemos, ela tem sete letras, ou seja, a letra E é a letra do meio, o meio da folha não tá aqui, ó. Isso significa que a letra E tem que ficar exatamente aqui no meio, pra quê? Pro lettering ficar centralizado, né? Então, eu vou fazer primeiro a letra E no meio, porque eu tendo a posição da letra E, fica muito mais fácil eu dividi agora três letras pra cá e três letras pra cá. E com isso, você não fica errando toda hora e faz e apaga e refaz. Ai, faltou espaço. E faz de novo e apaga e faz de novo. Ai, agora sobrou muito. Se você começa a escrever a palavra daqui pra cá, você erra, né? Chega no meio do caminho, putz, não vai caber. Ou putz, vai sobrar muito espaço. Então, fazendo desse jeito, sempre começando pelo eixo do meio, fica muito mais fácil de você acertar o seu desenho. É assim que eu faço todos os meus letterings. É muito mais simples, é muito mais fácil, tá? E com o tempo, você vai pegando cada vez mais o jeito e, ó, de primeira aqui, já vai caber todo mundo, todas as letras da palavra. E aí, pronto. Você passa agora pra próxima palavra da frase que é a palavra recomeçar, que tem nove letras, sendo que a letra do meio é a letra M. Então, eu já sei onde é a posição da minha letra M aqui. Tô um pouco na dúvida. Será que eu faço essa palavra com letra cursiva ou não? Se for letra cursiva, já até posso planejar aqui e escrever com a letra cursiva. Se for letra de forma, blocada, também já vou pensando nisso. Eu acho que eu vou fazer uma mistura. Vou fazer uma letra aqui palito, uma letra mais estreita, mais condensadinha aqui. E vou tentar dar uma misturada em alguns momentos, em alguns elementos mais orgânicos. Vamos ver como vai ficar, se eu vou gostar, senão também depois eu troco, né? Eu vou deixar aqui a letra E, já pensando em alguns elementos e aí vou escrevendo as outras letras. De novo, começo pelo meio, distribuo pra cá, distribuo pra cá, tá? Assim fica mais fácil, você erra muito menos. Ah, mas e se fosse uma palavra que tivesse um número par? Obviamente, se fosse oito letras, por exemplo, eu ia fazer quatro pra cá, quatro pra cá e o centro ia ficar dividido certinho. Então, esse esquema aqui de achar o meio da folha sempre me ajuda pra fazer o layout de um jeito melhor. vou trabalhar melhor isso depois, arrumar aqui, mas por enquanto é isso. Bom, a palavra todos, eu vou fazer ela cursiva. Então, eu já vou escrever ela aqui com letra cursiva mesmo, né? o rascunhão e depois vou arrumar isso aqui. Bom, agora eu vou escrever os dias, né? Os, duas letras, dias, quatro letras, mas eu tenho o quê? Um espaço, né? Então, eu preciso de sete espaços porque eu tenho que contar esse espaço no meio que vai ficar vazio. Então, sendo sete espaços, o carácter que vai ficar no meio é o da letra D. Então, isso também me ajuda aqui a dividir. Lembrando que eu tenho uma letra I aqui e a letra I ela ocupa muito menos espaço do que as outras. Então, o que eu vou fazer? O D não vai ficar exatamente aqui no meio. Eu vou deixar ele um pouquinho mais pra cá. Bem, um pouquinho mais deslocado porque o I ele é muito estreito, né? É uma letra que não ocupa o mesmo espaço que o restante das letras do alfabeto. Então, por causa disso, eu vou deslocar um pouquinho o centro e aí vocês vão ver que vai ficar tudo certinho aqui o espaço entre as palavras também. E o mais importante, eu vou manter aqui a mesma largura, né? Pra todas as letras, todas as outras letras que não a letra I, ó. E aí, esse espaço, né? Quando você tem um espaço, ele conta como uma letra também. Então, na hora de você fazer essas contas pra dividir, né? Certinho, sempre vai funcionar. Bom, beleza. Terminamos essa etapa. Agora, vamos pra próxima etapa que é o estilo das letras. Então, realmente agora, eu vou dar corpo pra essas letras, eu vou melhorar isso daqui, vou refinar esse rascunho. Refinar, refinar, a gente vai refinar mais pro final, né? Mas agora, eu já vou resolver como que vão ser essas letras, né? Qual vai ser o estilo de cada uma delas. E aí, aqui no rascunho mesmo, eu já vou adiantando isso pra depois poder finalizar. Bom, sétimo passo do lettering perfeito é o quê? Espaçamento entre as letras, legibilidade. Agora, para, dá uma conferida, ver se você não fez uma letra muito grudada na outra, se em alguns momentos você não pode melhorar o espaçamento. Se o espaçamento tanto na vertical, né? Entre uma letra e outra, tanto na horizontal. Se essa palavra não ficou muito junta dessa, qual é o espaçamento entre essa e essa? E essa e essa? E o restante? Eu, por exemplo, já deixei até um espaço aqui embaixo, ó, pensando na minha assinatura. Por isso, eu deixei essa linha aqui embaixo. Confere tudo, é hora de dar aquela olhada, né, parar, levanta o desenho, olha assim pra ele, analisa. Será que tá tudo bem? Será que tá legível? Será que você não desenhou alguma letra de um jeito meio estranho aí, que ficou meio esquisito? Por exemplo, eu mudei aqui o A, eu tinha puxado pra cá. Mas eu achei que essa linha vindo do A aqui ia interferir na leitura desse C, então achei melhor apagar. Dá aquela olhada, uma conferida mesmo, sabe? Agora é hora de você apagar alguma coisa, refazer o que for preciso, porque esse momento é importante. Depois que você passar a caneta, pintar, colorir, né, realmente finalizar o desenho, aí não tem mais jeito. Então essa etapa de conferência, até escrever, né, ler, na verdade, a frase, ver se ela tá escrita corretamente, se não tá faltando pontuação, acento, vírgula, todas essas coisas, tá? É muito importante você parar pra fazer isso. E uma coisa interessante é você dar esse rascunho pra outra pessoa ler, porque às vezes a gente fica com o olhar tão viciado aqui no desenho que a gente não repara, né, em alguns erros. Então dá seu desenho, seu lettering pra outra pessoa ler, pra ela poder conferir pra você. Beleza, meu lettering vai ser isso. Resolvi que tá certo, é isso mesmo. O que que eu vou fazer agora? Próxima etapa. Nesse caso aqui eu vou contornar, porque pode ser que seu lettering não tenha contorno, que você faça de outro jeito. Nesse caso aqui vai ter contorno. Então eu vou contornar, apagar o rascunho pra depois mostrar pra vocês as finalizações também. Música Música Bom, já passei o contorno aqui a limpo e já até desenhei algumas coisas, porque o processo também ele vai se adaptando conforme o desenho que você tá fazendo. Nesse desenho eu quis pintar essas letras já de preto e fazer essa letra cursiva desse jeito, porque eu já tô pensando como que eu vou finalizar ele, né, eu vou trabalhar algumas cores aqui com lápis de cor. Então às vezes esse finalzinho do lettering alguns processos podem mudar de uma composição pra outra. Se você, por exemplo, vai fazer um lettering que você não vai contornar tudo de preto, aí você vai finalizar de outro jeito, você vai pintar primeiro, você vai mudar alguma parte desse processo, mas no geral a regra vai ser sempre essa, a ordem que você vai fazer as coisas vai ser sempre essa, tá? Principalmente os primeiros passos que eu ensinei até aqui. Até o passo número 7 sempre vai ser do mesmo jeito, sempre vai ser a mesma coisa. O que muda basicamente no final é o material que você usa, né? Então se você for fazer um lettering com aquarela, por exemplo, você vai pintar primeiro, enfim, e aí conforme o material do seu gosto aí que você vai usar. Já vou até aproveitar aqui e assinar porque daí eu apago o rascunho da minha assinatura também. Bom, agora vou escolher aqui algumas cores que eu vou usar pra finalizar o meu desenho, né? Então, vou fazer primeiro um degradê aqui com tons de verde e de azul e aí já vou pintar ele porque nesse caso desse lettering eu vou usar um lápis de cor pra finalizar, tá? Aí vai depender o material que você estiver usando aí. Que material que você pode usar pra fazer lettering? Qualquer coisa, qualquer material serve. Pode ser lápis de cor, canetinha, pode ser aquarela, pode ser guache, pode fazer com giz, material que for, tá? Pega o que você tem aí na sua casa que tá mais acessível pra você e se divirta. Agora eu vou começar fazendo aqui um esfumadinho, né? Por isso que eu escrevi a palavra de preto primeiro. Vou começar fazendo tipo uma mancha assim com a caneta, não com o lápis de cor. Ai, gente, tô tão cansada essa semana, tô dando meio tilt aqui no vídeo. É porque eu gravei já tantos vídeos hoje, esse aqui já, nossa, são o quê? 10 horas da noite agora, mais ou menos? Por aí. Então, estou um pouco cansada já, porém, sigo aqui na empolgação do vídeo. Ó, vou fazer então tipo um esfumaçado, sabe? Então, comecei com a primeira cor mais clara, que foi esse tom de verde. E, ó, isso aqui é um negócio que é fácil de fazer, hein? Fácil de fazer e fica legal. Agora, com a segunda cor, né? Esse tom de azul, que foi o tom de azul que eu usei na palavra de cima. Toda vez que você for usar cores, lembra, não escolhe um monte de cor, não pega três, três não, cinco, seis cores, porque senão seu desenho vai ficar com muitas cores. É claro, né? Depende da proposta, depende do que você estiver fazendo. Pra lettering, pra esse tipo de lettering assim mais simples, menos é sempre mais. Então, eu vou usar no máximo aqui três cores, você pode usar umas quatro e tal. Vai seguindo uma paleta, usou uma cor em cima, repete essa cor de novo embaixo, vai tendo essa repetição, né, dos mesmos tons, porque aí você cria uma harmonia, uma linguagem única no desenho. Tipo uma nuvenzinha, tá vendo? Não tem muito o que fazer, assim, muito segredo de como fazer isso, né? Só você ir pintando aqui. Se você quiser fazer isso maior, você faz, se não, você faz aqui concentrado em cima das letras, tá? Eu tô pintando tipo bolinha, fazendo umas bolinhas, ó. Fica bonitinho, né? Aqui nessa letra, eu tinha pensado em fazer um, é, tipo um assombreadinho, sabe? com o próprio lápis. Então, é só vir aqui, pintando, colorindo, fica bem bonitinho também. Essa etapa aqui é a etapa de colorir. É, se você estiver fazendo ilustrações no seu desenho, é o momento também de você, né, pensar como que você vai finalizar essas ilustrações, esses desenhos. Nesse letrinha aqui, eu nem fiz ilustrações, que é pra ficar, é, mais fácil de vocês acompanharem, de vocês seguirem por aí, que eu sei que tem muita gente que fica insegura, né, pra desenhar também, desenhar elementos, várias coisas, é, eu sei que traz, às vezes, um pouco mais de, de insegurança. Então, eu tô fazendo tudo mais cru, assim, mais simples, mas que o simples também é muito bonito, gente, não precisa ser, é, super detalhado pra ser legal. Agora, eu vou repetir o que eu fiz lá em cima, só que eu vou fazer ao contrário, vou usar o verde em cima, e o azul embaixo. Eu gosto de usar lápis de cor aquarela, porque eu acho que ele tem uma pigmentação melhor, e porque ele se mistura melhor também, na hora de misturar uma cor com a outra, funciona mais, sabe? Então, sei lá, essa é uma dica. E sem contar que o lápis de cor aquarela também pode virar uma aquarelinha, né? Você pode depois passar água aqui, um pincelzinho com água, e você vai transformar isso numa aquarela. Então, eu acho ele muito legal, porque você consegue usar dos dois jeitos. Então, quais são os últimos passos, né, os passos finais do desenho? Refinar as letras, deixar elas cada vez mais perto do final, perto do que seria o ideal. Então, você faz um rascunho, o rascunho tá cheio de linhas, você vai limpando essas linhas, vai refinando esse desenho. Se for pra contornar, contorna, apaga o rascunho que você fez. Se for pra pintar, pinta. Se tiver ilustração, finaliza as ilustrações, vai, né, terminando tudo isso, né, pra você passar limpo, passar a caneta que você escolheu, ou passar a tinta, passar a ferramenta que você escolheu pra finalizar o seu desenho. E depois de todas essas etapas, são sempre mais ou menos dez etapas, vão te levar pro lettering ideal, pro lettering perfeito que eu digo, né. O que é um lettering perfeito? Ele segue todas as etapas, a ordem certa de construção, você não pula etapas, e com isso você consegue um resultado final mais próximo do ideal, mais próximo da sua expectativa também. Então, pra esse desenho, usei, ó, dois tipos de letras, que eu repeti em cima, repeti de novo embaixo. Então, assim, essa coisa de você repetir o mesmo estilo de letra em cima e embaixo, é um truque bom pro seu lettering não ficar com muita informação, não ficar desorganizado, repetir, como eu falei também, as cores. E aí, gente, se divirta, aproveite, porque lettering é pra ser legal, é pra ser uma distração boa, é pra ser leve e também divertido. E aí, gostou desse vídeo? Você desenhou junto comigo? Se você fez um lettering junto comigo aqui nessa aula, ou se você fizer depois, manda esse desenho pra mim lá no meu Instagram pra eu ver, pra eu te ajudar a tirar todas as suas dúvidas, combinado? E, ó, lettering é material livre, então faça com o material que você tem já na sua casa, não precisa comprar nada, faz aí com seu lápis de cor, as suas canetinhas, que com certeza vai ficar muito legal. Eu te espero por aqui no próximo vídeo, a gente tem vídeo aqui no canal três vezes por semana, toda segunda, quarta e sexta, então, te vejo por aqui, belezinha? Beijinho e até o próximo.